olá pessoas cheguei em nova iorque os invejosos vão dizer que é na van na van de são pedro da aldeia é pessoal hoje o vídeo é diferente eu entrei aqui na loja van do luciano da van primeira vez eu sempre tive vontade de conhecer essa loja toda vez que eu passava na frente da loja eu senti o desejo de de entrar para conhecer tinha aquela curiosidade mas nunca dava vamos deixar para volta mas hoje nós conseguimos falar marita deixamos a marita ali no estacionamento logo lá na frente e viemos dar uma voltinha então eu vou passar rapidinho assim para vocês terem mais ou menos uma noção do que das coisas que tem na loja eu aproveitei me presente e comprei um presente para mim que na próxima semana hoje dia 1º de setembro no dia 9 eu faço aniversário então eu comprei um presente para mim que no final vocês verão qual foi o presente que eu me dei muito bom eu tô apaixonada eu tô apaixonada pelo meu presente tive que comprar outra né mas tudo bem e aí gente tô mostrando aí ó a parte de taças copos muito lindo prato xícara aparelho de jantar muito lindo tem muita coisa bonita e boa não eu tive eu fiz questão assim de passar bem rápido que é para o vídeo não fica muito longo até porque é eu sei que as pessoas não gostam de vídeos longos né ele e ele aqui já completou 12 minutos e pouco quase 13 minutos eu espero inclusive que você assista até o final para você ver quanta coisa bonita tem aqui nessa loja o dia que você ver o rio de janeiro na região dos lagos se você quiser comprar alguma coisa aí que você esteja precisando levar de lembrança para sua cidade vai ficar muito legal tem muita coisa boa e bonita e detalhe preços ótimos tá preços bons mesmo coisa que eu achava que seria muito caro pelo fato de ser em região dos lagos né é cidadezinha de praia praiana eu achei que fosse ser muito caro mas não o preço inclusive tá até algumas coisas até mais baixo do que no próprio rio de janeiro né na capital e tem muita coisa bonita gente é olha caneca que é o meu fraco né para quem já viu aqui assistiu meus vídeos gente sabe que eu tenho coleção de canecas e eu amo canecas e a cada uma mais linda do que a outra por incrível que pareça eu não saí daí com caneca mas olha gente o celular para sua casa muito bonito para quem não sabe nós passamos um final de semana em arraial do cabo no rio de janeiro e eu levei para lá um casal de amigos que é a azete e o sandro do canal são zé de sem rotina aquele pessoal aí que gosta de moto roma e gosta de aventura eu como gosto muito né inclusive conheci eles aqui através do youtube fizemos uma amizade e esse final de semana nós nos conhecemos trouxe eles aqui para o arraial do cabo na verdade eu já levei eles para arraial do cabo passamos no final de semana muito legal com a minha mãe com a minha irmã eles conheceram parte né da cidade eles ficaram encantados com as belezas naturais que existem nesse lugar o passeio foi maravilhoso eles amaram mas ficou com um gostinho de quero mais né porque a prefeitura ainda não liberou o passeio de barco e eu não pude mostrar para eles as outras praias que eles ainda não conhecem mas foi muito bom graças a deus agora nós já estamos em casa e eu tô aproveitando editando aqui esse vídeo e eu vou te pedir que você continue assistindo até o final que você é não pule os anúncios caso tenha que você deixe um joinha aí pra mim e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o nome do canal deles para vocês darem aquele apoio é uma combi home onde tem vocês vão conhecer lá no canal deles é eles montando a combi a combi tem banheiro é banheiro não vai ter ainda mas tem cozinha né com fogão a geladeira a pia tem a cama de casal é nesse momento a cama a combi tá desmontada porque ele vai colocar um banheiro na combi e isso gente sim banheiro banheiro sim por que não é para facilitar mais nas viagens né e vocês verão como é legal muito bom aí você fala para quem não conhece né ai uma combi se ela tem sala quarto cozinha é gente muito legal muito da hora então deixa aí um joinha depois você pesquisar uma combi uma combi deles eles montando a combi conhecendo o casal sandro isete ai eu também quero aproveitar e mandar um beijo para minha amigona amigona valquirelena val você sabe a vontade que eu tenho de trazer você aqui em arraial é eu tenho certeza que você vai também amar da mesma forma que eles amaram esse é o luciano dono da loja eu tenho certeza que você também vai se apaixonar perdidamente pelo lugar porque é muito lindo tá bom val eu vou esperar você aqui qualquer dia desse olha o cooler gente eu fico logo pensando né para um cooler eu não tenho ainda de levar para a praia ou para um acampamento quem sabe aí tem piscina parte de churrasqueira tachos o interessante que eu fui procurar o que eu queria e eu não achei gente eu estava tão deslumbrada com a loja que eu não achei mas depois a gente voltou lá e eu acabei encontrando o que eu queria essa piscina essa é redonda aí já são objetos de decoração para casa para o lar umas piscinas viu como a loja é grande gente cadeiras de praia eu não vi cadeira de acampamento mas eu só vi cadeira de praia esse carrinho aí para você levar para a praia isso tem um acesso bom até chegar a areia ele forma uma mesinha também que é muito legal parte de brinquedos gente é muito rapidinho porque se eu for demorar muito o vídeo fica muito longo bastante brinquedo tem muitas roupas também eu não mostrei mas tem muita roupa roupa bonita mesmo masculino masculino e feminino para tem a parte de kids também para criança esse é o famoso lava jato que a gente chama aqui no rio a parte das roupas é uma loja bem variada brinquedo para criança brinquedo para criança ou alô brinquedo né aí o casal são zete ela é toda é toda é toda perfeitinha e dá vontade de guardar numa caixinha ela cantou isso na hora tá gente é porque eu tive que tirar o som ela tava cantando gente você já é inscrito no canal se você ainda não for inscrito no canal se inscreva esse botãozinho aí escrito inscrever-se vermelhinho só clicar em cima que você já tá inscrito aproveita e ativa aí o sininho para você poder receber as notificações quando eu postar mais alguns vídeos aí eu fui aí na parte de eletrodoméstico e aí e aí e aí esse gerador No caso lá, refrigeradores, né, gente? Gente, tem até vestido de noiva Olha que interessante, eu nem sabia Aí o pessoal deixa a lista de Lista de presentes, de casamento Olha que legal, vestido de noiva Lista de presentes, conforme eu falei Aí cama, mesa, banho Bofadas Na compra de uma, acho que ganha outra, né? Só que são papéis de parede Cada estampa linda, mais bonita do que a outra As banquetinhas Puff Cadeiras lindas, eu me apaixonei pela amarela Que é o que eu amo, minha cor preferida Olha os tapetes, né? Cada um também mais lindo do que o outro E o meu presente Que eu mesma me dei Minha barraca de acampamento E até o próximo vídeo Beijos e xalão Uhul Até o próximo vídeo, gente Tchau 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 Tchau